Tenho as olheiras O meu corpo no teu corpo Longas noites Chame-me Narciso Narciso é o meu nome Chame-me Narciso Narciso é o meu nome Molhas, fantasia Bailam no silêncio Toques de tenura Rectas no encanto Amanhã, meu Deus, um dia novo Em que os anjos tenham sexo Finalmente, sexo Finalmente Chame-me Narciso Narciso é o meu nome Chame-me Narciso Narciso é o meu nome Chame-me Narciso Chame-me Narciso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL